e no vídeo de hoje vamos falar sobre threads no instagram então essa nova plataforma aí que é interligada com o instagram que vai ser mais ou menos um twitter aí do instagram está muito perto de ser lançada pessoal então eu vou entrar aqui no instagram lembrando que é mesmo essa plataforma threads né ser interligada com o instagram né ser do mesmo grupo do meta do instagram ela vai ser separada pessoal então vai ser em um app separado pessoal é então vamos falar sobre o threads então pessoal o lançamento já está aqui e já foi colocado na play story e também no iphone o meu celular é um android eu vou clicar aqui na play story e como vocês estão vendo já tem aqui né threads é acesso antecipado e aqui já está dizendo a mensagem esse app está em desenvolvimento né então como eu pesquisei aqui quinta-feira pode já ser lançado talvez chegue primeiramente nos estados unidos mas quinta ou sexta ou sexta-feira pode já está aqui no brasil talvez então pessoal já tem vai ser então pessoal essa plataforma aí né tu não tá né ansioso para ver como vai ser né que vai ser tipo um twitter do instagram vai ser tipo post né que você vai comentar sobre vários assuntos aí né imitando o twitter então pessoal é já tem acesso você já pode ficar na espera aí para você instalar o app e aguardar o lançamento oficial dela aí para o download que provavelmente deve ser aqui quinta ou sexta-feira pessoal então pessoal então é a threads do instagram então vamos ver aí se esse app né do o instagram do grupo meta vai fazer sucesso igual fez o twitter né já que o twitter está né embaixo já tá com esses problemas aí do twitter e agora vai vir esse novo app do instagram para ver para competir aí com ele e vamos ver se o pessoal vai gostar pessoal então e lembrando que parece que vai ter uma integração então usuários já vão poder ir para o twitter é o threads lá no instagram os perfis que o instagram vai fazer lá e vai ser mais fácil o acesso então vai ser muito vai ser interligado os dois apps aí mesmo que seja separado então comenta aqui abaixo pessoal se você está ansioso aí pelo redes e vamos ver aí como vai ser como o seu lançamento aí e quando começar a usar a galera então o vídeo é mais informativo se curtiu pessoal deixa aqui o seu like inscreva no canal e até o próximo vídeo do canal até o próximo vídeo